Segundo o Metrópolis, a própria mãe de Alexandre de Moraes compartilhou um vídeo criticando decisões autoritárias e abusos em decisões que foram dadas pelo seu filho. Compartilhou essas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, seu filho, num grupo de amigos em que o próprio ministro estava lá. E isso gerou uma reação do ministro. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal para você receber as notificações, clicar no sininho, que você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. É fundamental você que quer fazer parte da construção desse movimento político que tem um planejamento de futuro de 30, 40 anos. A gente vê essa nação, uma nação desenvolvida, sentando de igual para igual, com as maiores potências mundiais, sendo nós mesmos uma potência mundial. Se inscreva aí no Clube MBL e também você pode ser fundador da revista Valete no momento que você entra no Clube MBL. Bom, não é segredo para ninguém que o Supremo Tribunal Federal tenha atropelado as suas prerrogativas e tem tratorado diversos poderes que deveriam ser restritos, privativos, do poder executivo ou do poder legislativo. Mesmo processo penal, a gente vê o Supremo Tribunal Federal fazendo audiências de custódia demorando uma semana quando o prazo é de um dia, fazendo com que um juiz, dois juízes auxiliares façam audiência de custódia de 500, de mil pessoas por Zoom, o que é uma coisa de assustar qualquer advogado criminalista, qualquer jurista, em vendo um negócio desse, se espanta, porque isso não é coisa de democracia. Criminosos, os bandidos, os vândalos, os terroristas, todo tipo de criminoso precisa ser punido nos termos da lei, senão nós viramos barbárie e quando você vira barbárie, você dá o poder para que as autoridades instituídas, para que o poder judiciário, que é o mais terrível dos poderes, não é palavra minha, é palavra de Montesquieu, do espírito das leis, o mais terrível dos poderes é o de julgar e decidir o destino de uma pessoa, quando você deixa a civilização para aderir à barbárie, você faz e você dá a liberdade e o poder para que pessoas inocentes sejam condenadas sem que sequer a sociedade tenha poder de reagir, que sequer a sociedade, de onde supostamente, de acordo com a nossa Constituição, emana todo o poder das autoridades instituídas, esse poder vem do povo, muitas vezes, quando a gente dá margem, quando a gente se cala para os abusos que têm acontecido agora, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a gente abre as portas para o autoritarismo, a gente abre as portas para o totalitarismo, a gente abre as portas para que pessoas inocentes sejam punidas e pessoas culpadas não sejam punidas. Muito bem, vamos falar então sobre o vídeo que a mãe do ministro Alexandre de Moraes compartilhou, segundo aqui a coluna do Guilherme Amado, no Metrópolis, ele diz o seguinte, um livro que foi publicado, o livro é chamado O Tribunal, Como o Supremo se Uniu Ante a Ameaça Autoritária, esse é o título do livro, e o livro conta uma história em que a senhora Gláucia de Almeida Moraes, mãe do ministro Alexandre de Moraes, compartilhou um vídeo de um bolsonarista, e que esse bolsonarista, ele utiliza aí notícias falsas para fazer ataques ao ministro Alexandre de Moraes, coloca ali o ministro como uma pessoa que age politicamente, para perseguir politicamente os seus adversários, e para tomar decisões arbitrárias. Olha, o primeiro ponto que eu acho importante ressaltar aqui, não é preciso inventar, criar ou compartilhar notícia falsa nenhuma para denunciar o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Basta utilizar a verdade, basta utilizar os fatos. Aliás, tome cuidado com o tipo de conteúdo que você compartilha em relação a críticas ao Supremo Tribunal Federal, ou a críticas a quem quer que seja, que você não goste, que seja seu adversário político, que seja seu desafeto político, por quê? Porque quando você compartilha, além de ser errado por natureza, você compartilhar uma notícia falsa, se você atacar alguém com base numa mentira, você fortalece essa pessoa que você está atacando. Porque quanto mais mentiras usam para atacar o Supremo Tribunal Federal, mais o Supremo Tribunal Federal tem poder e legitimidade de dizer que só é atacado com base mentira. Quando, na realidade, as principais acusações que se pode fazer contra o Supremo Tribunal Federal são com base em verdades, em julgamentos concretos, como o inquérito do fim do mundo, o inquérito aberto de ofício, ilegalmente, inconstitucionalmente, pela então presidência do Supremo Tribunal Federal, e que se mantém até hoje. O inquérito que, na realidade, pela sua própria natureza, deveria investigar passado, hoje investiga futuro. Eu estou dizendo tudo isso porque aqui na notícia está dizendo que o vídeo tinha notícias falsas para atacar o STF. E isso enfraquece aqueles que fazem uma luta dura e correta contra os abusos do STF. Porque aí o STF utiliza uma série de exemplos de notícias falsas que são compartilhadas sobre eles para tentar criar uma cortina de fumaça para acobertar os abusos de verdade, os abusos que foram cometidos na realidade. Então, segunda notícia aqui, a mãe do ministro Alexandre de Moraes compartilhou esse vídeo bolsonarista com notícias falsas e com ataques ao filho dela no final do ano passado. E aí o ministro, o próprio ministro Alexandre de Moraes perguntou para a mãe se ela tinha prestado atenção no conteúdo que ela compartilhou e que estava enviando para os seus amigos no WhatsApp. A mãe do ministro respondeu que não tinha visto o vídeo até o final e parou de compartilhar aquele vídeo. Veja só, meus amigos, a que ponto nós chegamos na nossa república de ter a mãe de um ministro do Supremo passando por uma situação dessas, compartilhando um vídeo sobre o seu filho. É esse o vídeo de hoje. Não poderia deixar de comentar e de compartilhar com vocês essa notícia tão curiosa, porque não é todo dia, como eu disse para vocês, eu não me lembro de nenhum outro caso de mãe de ministro do Supremo compartilhando ataques contra o próprio filho. Então, tá aí, gente, esse é o vídeo de hoje. Um abraço para vocês e até mais. E se você também quiser acompanhar o meu canal de games, o Cata Games, se você quiser ver um Dotinha, um Diablo, um Top Duty, não, sou uma máquina de matar, entra aí no Cata Games para você ver aquelas gameplays das mais criminosas possíveis. Sabe daquela em que o Supremo me prende em flagrante? É lá na nossa Twitch e também no canal Cata Games que você vai encontrar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.